Imagine a seguinte situação, alguém ocupa por 90 anos um terreno que é seu e fica todo esse período sem pagar nada por isso. Então, você entra na justiça para ter esse terreno de volta e tem uma vitória definitiva. E a justiça decide que além da devolução do terreno, quem o ocupou de forma irregular agora lhe deve 49 bilhões de reais de indenização. Imagine também que você tem uma dívida de 25 bilhões com essa pessoa que ocupou seu terreno. Então, na prática, você não tem dívida alguma, mas sim um crédito a receber de 24 bilhões, além da devolução do terreno, é claro. De repente, do nada, você abre mão do dinheiro do terreno a que teria direito. Faz sentido uma coisa dessa? Esse é o acordo que o prefeito Ricardo Nunes fez com o presidente Jair Bolsonaro pela posse do Campo de Marte. E com a concordância da Câmara Municipal, que assinou um cheque em branco para o prefeito. Um verdadeiro escarne. Além de abrir mão dessa montanha de dinheiro, que representa quase um terço do orçamento anual da cidade, Ricardo Nunes ainda entregou para o governo Bolsonaro uma área de mais de 2 milhões de metros quadrados, o que equivale aos parques do Ibirapuera e Vila Lobo juntos. Para entender melhor essa história, precisamos recuar até 1932. Após a derrota de São Paulo no movimento constitucionalista, o governo federal se apossou do Campo de Marte. Em 1958, começa o processo judicial pela disputa do terreno. Após muitos anos, a Prefeitura de São Paulo venceu esse processo no STF, mas age como se fosse a parte perdedora. O prefeito Ricardo Nunes não pode simplesmente renunciar a um dinheiro que não é dele, mas de toda a população paulistana. Votei contra esse acordo na Câmara e, ao lado do deputado Carlos Janazzi, acionei o Tribunal de Contas do município e a Procuradoria-Geral da Justiça questionando a legalidade dessa negociação. Esse acordo obscuro sobre o Campo de Marte mostra que o prefeito vive no mundo da lua.